A gente acabou de sair de lá da Compesa, onde a gente viu lá, a ETA já está no lugar, na base, e vamos começar agora com a parte de instalação, da parte elétrica, também a parte de tubulação. São algumas coisas ainda que estão terminando para poder fazer essa instalação dela, a caixa d'água, que tem que ter lá um reservatório, que é o reservatório pulmão que chama, que coloca a água para poder essa ETA tratar e enviar dentro do sistema. Então, por mais ou menos esses próximos 15 dias, a gente vai estar começando a fazer os testes lá, a Compesa vai estar começando a fazer os testes, enviando água para o município de Carpina, para o município de Paudalho, de Traconhaém, de Xandelegria, e aí é onde a população vai começar, aos poucos, e sentindo essa diferença, e logo, logo a gente vai estar aí com a água chegando realmente, efetivamente, esse sonho tão sonhado por todo o Carpinense, por todo o Paudalhense, essa água podendo chegar aí na torneira, agradecer demais a governadora Raquel Lira por ter se sensibilizado e enxergado que realmente o grande problema que a nossa região sentia era esse problema da água, e com isso a gente vai poder estar minimizando esse sofrimento que a nossa população passa. Ô Gustavo, a gente chegou a falar sobre isso lá atrás, quando os representantes da Compesa, inclusive, tiveram lá no programa, do incremento que essa ETA vai ocasionar ao que já tem. Você que esteve lá na estação de tratamento, pode até falar para a gente, essa estação de tratamento hoje ela está funcionando em que percentual dos seis filtros que tem lá, todos estão já funcionando, e esses seis filtros, eles levam quanto de água, e quanto essa nova ETA compacta vai poder levar também para incrementar? A gente hoje está com os seis filtros lá funcionando, sim, foi feita a limpeza, e a ETA chegou a ter um recorde, onde chegou aí a atingir uma produção de 210 litros por segundo, a ETA vem acrescentando mais 50 litros por segundo, isso vai totalizar aí em torno de 260 litros por segundo, que estava há quatro meses, três, quatro meses atrás, a gente estava sentindo essa dificuldade, essa grande dificuldade, porque ela estava operando em torno de 120 litros por segundo, então mais do que vai dobrar o que há dois, três meses atrás estava acontecendo, com a incrementação não só dos filtros, mas também da ETA, então isso vai aumentar ainda mais essa distribuição de água. Acho que muitos locais, muitos bairros, a comunidade, a população, já começou a sentir a diferença no rodízio, sentir com menos tempo agora, lugares que chegavam água com mais de 30 dias, hoje estão chegando com oito dias, basicamente toda semana com água, então isso é um desses avanços que vão ter, e com essa chegada da ETA vai continuar melhorando ainda mais essa questão do rodízio, diminuindo para que a população consiga sentir isso, mas não é só a chegada da ETA, só esse incremento, são obras também que vão ser feitas no sistema, no sistema lá no bairro Novo, que vão mexer em algumas manobras lá, para poder deixar com mais facilidade a chegada da água, também lá no bairro das Três Marias vai ser implantada uma tubulação de 150, lá no Carneiro Leão também vai dividir o bairro em dois, passando com duas tubulações, para que a água possa chegar com mais facilidade, teto do povo, várias comunidades em Carpina vão ser feitas obras efetivas também, estava agora tratando com o Tiago, isso deve começar a partir da semana que vem, para que a gente consiga estar aí melhorando ainda mais a qualidade de chegada dessa água, distribuição dessa água em Carpina. Em julho já deve melhorar? Com certeza, julho já vai estar dando para sentir essa diferença, agosto, setembro e por aí a gente vai conseguindo melhorar a cada dia, tem mais a questão dos decantadores, que a governadora se comprometeu e demanda ainda esse ano, pode ser que entre agosto e setembro já esteja funcionando, melhorando ainda mais, ou pode ser que chegue um pouquinho depois, mas porque tudo que vai se incrementando, a população vai começando a sentir a diferença um mês mais ou menos depois, que é quando ele começa a fechar esse ciclo de um mês. Primeiro o sistema tem que ser abastecido, tem que colocar água em todo o sistema, para que a partir dessa chegada da água no sistema, com a rotatividade da quantidade de vezes que vai chegando, ele não tem que encher a tubulação para a água poder chegar, porque a tubulação já vai estar cheia e consequentemente a população vai sentir isso mais rápido. Valeu Gustavo, um grande abraço. Valeu Maílson, um abraço, até a próxima.